Música Música Corredeira que está bruta aqui, ontem choveu bastante Tá molhada, bem úmida Música Música Mas acho que é perto aqui né Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não? Mas aqui deve dar pra ver. Aqui já deve dar pra ver. Não lembro. E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.